Eu era fã dos Engenheiros da Havaí. Muito fã. E aí, o Nilo Romero, que tinha produzido a minha banda, na área pessoal, sabia que eu era fã. Ele até detestava o Engenheiros da Havaí, porque, na verdade, todos os produtores musicais detestavam. Engenheiros daqui no Rio era uma banda meio discriminada, sabe? Engraçado, né? Sempre foi. Os críticos não gostavam, os produtores musicais... Ah, Engenheiros da Havaí... A Legião tinha isso pelo som, mas como o Renato era tido como gênio... Mas o Engenheiros, eu acho que nenhum produtor musical carioca achava bom, mesmo assim. Então, era quase um negócio... Putz, eu gosto de engenheiros. Engenheiros. E aí, passaram-se anos e ele foi produzir o álbum do Engenheiros. Agora, não lembro se eram Engenheiros... Que já não eram Engenheiros, né? Engenheiros já com outras pessoas, ou se era o álbum solo do Jessinger. Eu sei que ele falou assim, cara, tá faltando música. Aí, eu falei, como assim faltando música? Humberto deve fazer 500 músicas, né? Ele falou, não, tá faltando música. Faz uma música pra eu mandar. Eu não consegui fazer um verso pra mandar. Tudo bem, eu era muito mais novo. Eu tinha, sei lá, 20, 23. Não consegui. Mas por que tu travou? Não consegui, cara. Era meu ídolo. É.